Acai é um jogo de terror lançado em 29 de março de 2022, sua trama se passa em uma era feudal quando rumores se espalharam entre os aldeões de um vilarejo fazendo com que o lugar seja dominado pelo medo. As informações apontam que junto a folhas manchadas de sangue aparecem criaturas malignas que estão se aproximando dos humanos. Com isso eles passam a crer que um demônio está tentando cruzar a porta para o nosso mundo. Nesse cenário o jogador assume o papel da sacerdotisa de um santuário lutando para derrotar os mais adversos tipos de espíritos malignos. Sua jogabilidade se passa com visão de câmera em perspectiva de primeira pessoa onde será necessário explorar o ambiente resolvendo quebra-cabeças enquanto desenha selos de proteção sobre sons e eventos ali presentes. Isso tudo a fim de desvendar informações sobre esses acontecimentos atravessando um santuário tomado por monstros, fantasmas e espíritos malignos dentre outros obstáculos. Akai está disponível para os consoles Playstation 4, Playstation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series e PC. Para mais informações sobre esse e outros games basta se inscrever no canal e seguir os links na descrição do vídeo. Se você acompanhou o conteúdo até aqui muito obrigado e até a próxima. E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri